Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô trazendo esse passo a passo aqui pra vocês, gente. Deixa eu puxar o laço de baixo, só pra mostrar os detalhes. Eu achei tão maravilhoso o resultado, diferente, né? Achei bonito. E vim trazer o passo a passo aqui pra vocês, gente. Presta atenção no vídeo, todos os detalhes, pra gente ter esse resultado assim, ó, perfeito aqui, tá vendo? Bem feitinho. Então, assiste o vídeo até o final. A gente pode colocar pontinho de luz aqui também, o que quiser. Depois eu vou colocar o miolinho, certo? Aqui no vídeo eu faço esse com vocês. Meninas, eu dou a dica, né, pra gente fazer esse laço aqui, pra ele ficar assim, essa covinha. Tá vendo como que ele fica bonitinho, certo? Aqui também observa o acabamento aqui, essa parte de dentro. Então, segue o vídeo aí, tá assistindo até o final, deixando seu like. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que vocês sabem tudo que eu faço de novidade, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Então, o resultado é esse. Eu vou decorar ele, meninas, pra mim ver como que ele vai ficar, né, todo arrumado. Acredito que ele fique mais bonito ainda, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo, Brasil. Então, vamos para as medidas, gente. Aqui é o Amora. Eu tenho quatro vezes de trinta e dois centímetros. Isso aqui é pra gente fazer o lacinho lateral. Se der tempo, eu faço com vocês. Dezessete centímetros, pode ser dezesseis, porque é pra fazer ele assim. Se vocês não quiserem fazer assim, faz o gravatinha normal, certo? Ele tem essa ponta aqui. E o laço de cima, eu tenho dez vezes. Dez, fita de número nove. Dez com dezesseis centímetros, tá bom? Dez pedaços. Aí, vocês vão pegar cinco. Sela todo mundo bonitinho, tá? Cinco para um lado e cinco para o outro lado, tá bom? É separar aí. Gente, bora fazer o Amora, tá? Eu já deixei um ladinho aqui pronto, pronto. Só pra vocês observarem uma coisa. Vamos achar o meio aí, colocar o alfinete. Essa parte vai se destacar, eu vou deixar ele para baixo. Aí, eu vou vir com a mão direita sobre a esquerda. A daqui, eu fiz a esquerda sobre a direita. Então, vocês vão fazer assim, tá? Eu já deixei assim, justamente, pra vocês observarem, tá? Faça uma da direita para a esquerda, sobre a esquerda, ao contrário a outra. Eu não deixei cinco e meio exato. Eu deixo só cinco e um pouquinho, tá bom? Vamos achar o meio aqui. E aí, vamos achar o meio aqui, tá? Para botar o alfinete. Gente, isso aqui é rifocina. Enflamadazinha aqui no canto, estava encravado, eu fui mexer. Aí, eu coloco a rifocina porque estava doendo com medo de inflamar, tá? Não é sujeira, não. É falta de tempo mesmo para fazer a unha. Então, vocês medem aí, ó, para ver se os dois estão iguais, tá vendo? Tudo certinho. Um sobre a direita e outro sobre a esquerda. Uma outra observação. Tá ouvindo a música aí? É lá o vizinho. Então, bora trabalhar. Colocou aqui. Vamos fazer isso, tá? Juntou os alfinetes. Nós vamos organizar aqui as fitas. Vou colocar aqui o bico de pato. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Depois que a gente fechar o laço, que a gente colocar o laço, fazer o acabamento com o bico de pato, a gente vai fazer esse processo aqui, que é para o amora ficar assim, tá? Aí, eu faço tudinho aqui com vocês, mostro para vocês como é que a gente faz, tá bom? Pode colocar dentro do amora normal, mas vamos lá. Um ponto aqui, o dois já peguei as pontinhas, três, o quarto ponto perto do alfinete, quatro, o cinco depois do alfinete, o sexto nessa ponta, o sétimo quase na ponta, o oitavo aqui fora. Deixa eu puxar aqui para vocês visualizarem, tá? Oito pontinhos, beleza. Puxei. Organizo aqui todo mundo, que é para ficar tudo retinho aqui, ó. Puxar aqui e vamos arrematar. Pronto. O outro lado, você faz o mesmo alinhavo. Tá bom? Pronto, gente. Eu tenho esses dois lados aqui, ó. Deixa eu passar uma cola e vamos unir. Esperar ele secar aqui. Pronto, meninas. O meu amora perfeitinho. E agora, vamos unir. Gente, pega cinco partes dessa. Deixa bem certinho, tá? Vocês organizam bem certinho. Organizou as pontinhas tudo certinho? Vocês unem aqui as pontas. E nós vamos achar o meio, tá? Nós vamos achar o meio aqui. Deixa eu organizar aqui bem direitinho. Pronto. Uniu as pontas. Gente, vocês podem fazer esse processo um em um, mas vai demorar muito. Então, aqui, ó. Mas eu vou colocar esse alfinete aqui no meio, mais ou menos. Só pra mim ter a noção do meio. Mas vocês podem... Aqui a gente vai alinhavar. Vocês podem fazer um a um, tá? Na... Eu já tenho o meio aqui da minha fita, ó. Um, dois, três, quatro. Então, aqui eu já sei onde é o meio, né? Cinco, seis. Pronto. Fiz esse alinhavo aqui com seis pontos. A gente vai puxar. Você vai fazer com a outra também, certo? Os dois lados são iguais. Deixa eu organizar aqui os gominhos. Vou dar uma voltinha. E vou arrematar aqui. Outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? Então, meninas. Aproveitei, fiz logo o outro lado, certo? Porque os dois lados são iguais. Nós vamos fazer logo o acabamento aqui, tá bom? A fitinha número dois. Qualquer fitinha que vocês queiram. Fitinha de brilho, uma coisa diferente. Tá? Então, eu só vou dar uma voltinha, tá, meninas? Aqui. Puxo bem. Corta aqui atrás. Sela. Pra gente ficar com acabamento de milhões. E cola aqui. Pronto. Eu vou fazer isso no outro, tá? Puxa aí, organiza. Porque é pra gente ficar com esses gominhos bem bonitinhos. Pronto. Então, vamos pra parte do laço. Você vai pegar essa, uma parte dessa, vai posicionar assim. Você vai pegar essa primeira de cima, a primeira, tá? Você vai trazer para cá. Certo? Traz essa primeira parte pra cá. Você vai abrir assim, tá? Aí você pega a próxima, aí faz esse movimento, tá vendo? A gente vai empurrar ela pra lá. E vai deixar ela aqui, ó. Tá? Já ficar embolado aqui, meio que de início parece isso. Depois, você vai ver como que a gente vai ajeitar ele. Aí, traz ela pra cá, põe em cima. Aí, você vai pegar a outra, vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Eu tô empurrando. Se eu observar aqui, bota bem de perto. Levei ele pra lá. Essa ponta tá pra lá, tá? Depois a gente faz a parte dela. Aí, eu pego a quarta, boto aqui em cima. Organizo aqui em cima. E agora, a outra. Joguei pra lá. Tá todo mundo aqui em cima, tá vendo? Eu só vou virar assim, ó. Pra me organizar. Tem que deixar todo mundo reto aqui. Deixou todo mundo reto aqui, ó. Depois a gente vai virar lá pro ponto inicial. Pronto. Fez isso. Aí, eu virei, tá? Eu virei. O que é que nós vamos fazer aqui? Aqui é a nossa frente, tá? Onde tá o acabamento normal. Aqui, você só vai fazer isso aqui, ó. Cada camadinha dessa, você vai empurrar o dedo e organizar aqui dentro, tá vendo? A primeira. É importante, gente. Ó. Vocês não deixam ela assim, larga essa parte. Você empurra o máximo que você puder. Então, eu empurrei a primeira camada. A segunda, tá vendo? A segunda. A terceira. A quarta. E a quinta. Pronto. Ó. Agora, você, eu tô... Só observar o que eu tô fazendo. Puxei. Tá vendo? Então, você empurra o máximo que você puder. Essa partezinha aqui, ó. Essa ponta, ela tem que ficar curtinha assim. Tá? Pronto. Qualquer coisa, se precisar, você estira o alfinete e organiza de novo. O meu ficou tudo certo, tá vendo? Então, essa aqui é a nossa frente. Agora, se traz essa pra cá, você vai trazer assim, ó. Afastei ela. Aí, você vai vir com a outra, ó. Você vem pra cá também. Tá? Você vem pra cá, ó. Ela já vem organizando. Qualquer coisa aqui, ó. Bico de pato. Aí, você vai vir com a outra, ó. Pra cá. Bico de pato. Você vai vir com a outra, pra cá. E a outra. Vendeu? Bico de pato. Agora, nós vamos alinhar de novo, essas pontinhas todas. Alinhou as pontas. A gente coloca o alfinete. Certo? E é isso aqui. Nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Vai descer aqui, ó. Que a gente precisa que ela desça. Tá vendo? Essa pontinha aqui, a parte de cima. Todas. Cinco. Puxa aqui pra baixo. Então, nós temos isso aqui. Ela vai ficar assim. Tá vendo? Aqui a parte de trás. Deixa eu mostrar. E aqui a parte da frente. Então, o máximo que você puder descer. Elas aqui, ó. Pra essa parte aqui ficar. Entendeu? Pronto. Nessa posição aqui, a parte da frente e a parte de trás. Você vai fazer isso. Você vai pegar essa parte aqui, ó. Vai virar assim. Só vai torcer para dentro. E torce essa para dentro. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Aí, se precisar, vocês colocam o dedo aqui pra ajudar. Tá bom? Feito isso, a gente tem que posicionar aqui, ó. Tá vendo? É assim que ela vai ficar. Vou virar assim. Vou tirar. Tô segurando todo mundo bem. Tirei os alfinetes, tá? E nós vamos alinhavar. Tirou o alfinete. Segura, Brasil. Pra não sair do lugar. Bora lá. Quatro pontos o alinhavo. Um. Não tem condição de dar seis, gente. Porque não vai franzir. Porque é muita fita. Se vocês quiserem passar assim na maquininha pra ficar bem, bem retinho, bem certinho. Também pode. Certifica que pegou todo mundo. Tá? Quem quiser... É... Tira umas rebarbazinhas assim. Que às vezes fica uma pontinha um pouquinho maior que a outra. Pra alinhar bem, vocês podem fazer isso aqui. Aí não esquece de selar. Tá? E aí puxa o alinhavo. Gente, o outro lado é a mesma coisa. Tá vendo? Tô apertando bem aqui pra fazer isso aqui. Deixa bem apertado isso aqui, tá? Não deixe folgado, não. Deu umas costuras aí. Vai passando por dentro da outra assim. Como eu tô fazendo. Tá? E aí a gente arremata bem. Se precisar, dá mais uma selada. E é isso aqui, gente. Aí agora tá vendo aqui, ó. Esse buraquinho. Eu coloco a mão aqui. O dedo aqui, tá vendo? Dou uma empurradazinha. Pra ele ficar mais gordinho. Olha que fofura, Brasil! Lindo, lindo, lindo. Outra coisa, meninas. Essa parte aqui, ó. Do acabamento. Tá? Você pode colocar um pontinho de luz. Eu vou colocar no meu depois. Tá vendo como... Quando eu falo tem que puxar bem pra baixo, é porque esse acabamentozinho aqui, ó. Fica essas dobrinhas tudo bem bonitinho. Então, por isso que é importante. Tá? Depois de pronto, eu vou dar a medida dele. Bora lá, que eu tô empolgada. Bora lá. Essa parte pra cá. Você puxa. Ela pra esquerda. Afastou. Aí vai... Esse aqui eu vou fazer rápido, tá? Vou tentar pra ver se dá pra fazer rápido. Eu sobreponho esse. Eu venho com o outro. Sobreponho. Tá? Depois eu vou arrumar as pontinhas, tá bom, gente? Ai, meu Deus. Sobreponho. E sobreponho. Tá? Ficando assim. Eu vou organizar aqui as pontas. Juntei as pontinhas de todo mundo. Ó. Ao finete. Eu vou virar aqui a minha frente. Puxo ele pra baixo. E vou fazer aquele processo que eu falei pra vocês. É importante a gente empurrar... Essa partezinha aqui pra dentro, tá? Então, faz isso aí todinho nele. Que nem nós fizemos a primeira vez. Vai puxando que ajuda. Então, gente, deixei tudo alinhadinho aqui, tá vendo? As dobrinhas bonitinhas. Você vai fazer isso. Esse aqui você vai trazer pra cá, tá? Que vai acompanhar a perna de cá. Pra cá. Aí vem ela. Traz pra cá. A segunda. Deixa eu puxar ela aqui bonitinha. Pronto. Isso aí é meio chatinho. Isso aqui dá pra gente fazer bem rápido. Não é um laço que demora. Como eu tô explicando. A primeira vez nem sempre a gente consegue, né? Fazer rápido ou bem feito. Então, por isso que eu tô mostrando pra vocês os detalhes, tá? Deixa eu organizar aqui pra não ficar embolada. E a outra aqui. Pronto. Eu vou, de novo, organizar essas pontinhas e colocar alfinete. Pronto. Coloquei o alfinete. Vou virar minha frente. Puxei. E vou fazer o mesmo processo. De organizar aqui, tá? As bordinhas para baixo. Tá bom? Não esqueçam, gente, de fazer essa parte. Pronto. Organizou. Vou dar mais uma puxada. Aí, a parte esquerda, você faz isso. Dobra. Pra cá. Aqui é a frente, tá? Você só vai fazer isso. Vai fazer isso com a de cá, ó. Certo? Aí, vai trazer pra cá. Camadinha com camadinha. Tá vendo como fica bonitinho? Organiza todo mundo aqui em cima. Tá? Vou tirar o alfinete aqui de um. De dois. Segurando tudo. Ó. Um. Eu vou fazer logo meus pontinhos pra não soltar aqui. Dois. Três. Vê se pegou todas as camadas, tá, gente? Se não faltou alguma. Quatro. Pronto. Como eu falei, se precisar, a gente passa a tesoura aqui de novo. Ou dá pra passar na maquininha. Epa. Vamos tirar um pouquinho só do excessozinho aqui. Às vezes ficam as partezinhas. Importante selar. Tá? Deixa eu ver o vento. E agora a gente puxa. Dois gominhos só. Agora aperta bem, tá, gente? Esses dois gominhos aí. Tô apertando bem aqui. E vamos alinhavar. Se quiser dar várias entradinhas assim com a agulha. É bom que quanto mais a gente costura, mais firme ele fica. Olha, gente. Olha, gente. Cola quente. Une aí a parte de vocês, tá bom? Pronto, gente? Colei. Tá? Vou dar uma ajeitada aqui, ó. Como que fica as camadinhas tão lindas. Olha como fica apertão, meninas. Daí a gente usar esse lado do amora, nós vamos usar esse lado aqui, certo? Que é o amora normal. Aqui é o amora invertido, tá bom? Aí bota um pouquinho de cola aqui. Aí você encaixa aquele lacinho. Encaixa ele aqui dentro. E vamos fazer o acabamento com o bico de pato de seis centímetros. Deixa eu colocar aqui o bico de pato aqui atrás, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Depois a gente arruma o laço de cima. Esse daqui de cima. Então, aqui, ó. Você vai fazer isso, ó. Você vai empurrar o amora. Tá vendo essa bandinha aqui do lado? Como ela tá ficando? Vai ficar pra fora esse liso. Vai ficar essa borda aqui. O amora é assim, né? Aqui é a parte... Aqui é o amora normal. Certo? Aí você vai empurrar, ó. Tá vendo? Você empurra. Que é pra essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Fica assim. Aí fica uma cambucinha aqui. Empurra o lado de cá. Tá vendo? Deixa empurrar o lado de cá. Se você for fazer com o outro lado do amora, não vai dar certo. Pronto. Formou essa cambucinha aqui. Tá vendo como ele ficou bem arrumadinho aqui? Aqui dentro. Pronto. Agora a gente vai passar a fitinha número 2 pra fazer o acabamento. A fita que vocês forem usar. Se quiser botar o lacinho aqui que eu vou colocar do lado. Tá vendo? Como ele fica arrumadinho. Aí eu vou vir com a fita número 2. Gente, aqui eu vou dar duas voltinhas, tá? Aí nós vamos dar as voltinhas. Quando você der essa voltinha aqui, ó. Você organiza ele aqui, ó. Essa partezinha aqui do lado, ela vai ficar presinha. Tá? Vou dar outra volta. São duas aqui. E vou cortar aqui embaixo, tá bom? E vou cortar aqui e selar. Então, vamos mais uma dica. Pra essa cambucinha aqui não desfazer. Eu vou com o isqueiro, ó. Com a parte embaixo. De longe, gente. Só dou uma aquecidazinha. Que é pra essa dobra, ela não desmanchar. Cuidado você não queimar a fita. Né? Você faz isso nos quatro lados. Organiza. Vê o jeito que você já quer. Pra deixar ela, né? Na posição. Tá bom, gente? Eu vou prender meu lacinho aqui. E eu volto. Então, amores. Eu coloquei o lacinho lateral. Que dá também uma estrutura. Pra não desmanchar. Pode colocar pontinho de luz aqui. Eu vou decorar o meu. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.